Depois de ler toneladas de livros sobre produtividade, eu descobri várias regras para seguir. Por exemplo, a regra dos dois anos, a regra dos cinco minutos, tem a regra dos cinco segundos também, né? Não, peraí, a regra dos cinco segundos é minha avó que inventou. O problema é o seguinte, essas regras aí, elas são feitas para empresas ou para empresários, mas eu consegui aplicar duas delas na minha rotina do dia a dia e na minha rotina de estudo. E hoje eu vou mostrar para você duas regras diferentes de produtividade para você fazer em dois minutos durante dois minutos de vídeo. A primeira regra de dois minutos vem do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. E é o seguinte, o David Allen diz que leva dois minutos para você fazer isso agora. Como assim, Daniel? Você tem que tirar o lixo hoje? Beleza, leva dois minutos para você fazer. Em vez de você ficar pensando sobre o lixo, escrever o lixo em lista de tarefas, deixar um lixo para depois, procrastinar, vai lá e faz, porque leva dois minutos. E aqui vai para te ajudar uma lista de coisas que leva dois minutos para você fazer e você fica procrastinando aí como se levasse mais tempo. Coisas como arrumar a mesa, regar suas plantas, ou cortar essas suas unhas podres aí e nojentas que faz cinco meses que você não corta. Lembrou? Faz. Se você não começar a fazer, isso aí vai acumular e você vai programar seu cérebro para ser procrastinador e começar a deixar tudo para depois na sua vida. Segunda regra de dois minutos vem do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E o James Clear diz que quando você está tentando fazer alguma coisa que você realmente não quer fazer, você tem que simplificar a tarefa em dois minutos ou menos. Tarefa como, por exemplo, eu tenho que ler um livro. Simplifica a tarefa. Fala assim, ó, eu vou ler um parágrafo para não falar que eu não li hoje. Ou ao invés de memorizar um funil de vendas inteiro, você pega tudo, faz em post-it e memoriza dez post-it da Keza Maranin. E isso aí vai ser maravilhoso, principalmente se você tem dificuldade, que nem eu, de estudar. Só que quando eu descobri essa regra aí naquele, eu acreditei muito, não. Eu pensava que você era baboseira, aqueles truques não funcionam. Só que o autor explica o seguinte, quando você está começando alguma coisa, você tem que se limitar a fazê-la por dois minutos. Por exemplo, eu quero começar a ler uma hora por dia depois do jantar. Mas como ler uma hora por dia é difícil, eu começo lendo dois minutos todo dia depois do jantar. Ah, mas é improdutivo. Eu sei que é. Só que isso aí vai criar o hábito em você. Você vai virar uma pessoa com o costume de fazer isso todo dia no automático. Com o tempo fica igual a escovar os dentes. Você não pensa que vai escovar os dentes, você não questiona, você não procrastina, você não acha ruim. Seu cérebro vai lá e faz, no automático, você tem o hábito de escovar os dentes. E dois minutos te forçam a criar o hábito de fazer alguma coisa. E um hábito precisa ser criado, estabelecido antes de ser expandido. Se eu não tivesse começado a ser o cara que lê dois minutos por dia, eu não ia conseguir ser o cara que lê uma hora por dia. E a verdade é, é melhor começar pequeno, porque é muito mais fácil. Eu tenho muito mais dicas sobre como vencer a procrastinação e você pode clicar nesse vídeo aqui do lado para assistir elas, tá? Se você gostou desse vídeo é só comentar aqui. Tô vazando.